Renato Antunes falou sobre a obra na escola José Lourenço de Lima, no Ibura, que está parada há mais de três anos. O vereador é autor do projeto de lei que torna obrigatória no Recife a fixação de placa informativa sobre os motivos de interrupção de obra pública. E esse projeto de lei 174-2018, ele traz esse conceito de transparência ativa. O prefeito e sua equipe têm que informar o motivo por que a obra está parada e dar uma satisfação ao seu verdadeiro patrão que paga o seu salário, que é o povo. Porque a população precisa ser informada por que tal obra está parada. Eu cito, por exemplo, o vereador Rinaldo, a obra que V. Exª tanto fala, a Upinha lá do Ibura. Só está lá as fundações, milhões foram gastos e não sabemos o motivo por que a prefeitura não informa. É a transparência ativa. Então, muitas vezes, senhores, a população, se nós, parlamentares, que fiscalizamos não sabemos, imagina a população que paga um imposto absurdo e não tem a obra concluída. Então, eu quero cobrar aqui da prefeitura uma resposta clara e concreta, porque lá a população do Ibura, do Totó, merece resposta.